Operação da Lei Seca na sexta-feira na Avenida Isaac Póvoas, Brits ali com a polícia, equipes também do Detran, aonde foram feitas várias abordagens, como vem acontecendo tanto em Cuiabá como em Várzea Grande. E por lá também, o vereador Rodrigo Arruda Issa passou por lá, por essa Brits. O senhor fez o teste na hora, pensou que de manhã tinha tomado uma bebida, à noite não tinha mais que iria dar algum resultado, mas deu. Sim, de manhã era a hora do almoço, ingeri bebida alcoólica, e à noite a gente teve uma reunião que se estendeu até tarde da noite, e nesse retorno era mais ou menos umas 11h30, meia-noite, fui parado pela Blitz da Lei Seca, o policial corretamente me conduziu, pediu documentação do meu carro, documentação pessoal, tirei o documento pessoal, tirei o documento do carro, ele perguntou se eu poderia fazer o bafômicro, na mesma hora eu fiz, porque eu estava 100% consciente, íntegro do que eu estava fazendo, e aí pegou 0,38% do que eu tinha consumido na hora do almoço. Quem me conhece sabe, eu ando com motorista, saio sempre de casa com motorista, mas como eu estava consciente à noite 100%, eu acabei indo para essa reunião sem motorista. E quando o senhor foi avisado que tinha passado, o senhor foi conduzido com eles, mas não se identificou como vereador? Não, eu não me identifiquei como vereador, até porque eu sou uma pessoa normal, estou como vereador hoje, porque Deus me deu essa eleição de presente, juntamente com o povo cuiabano, que confia no nosso trabalho, na nossa pessoa, e aí então me identifiquei como Rodrigo, cidadão normal, como um mesmo, como bacharel em Direito, contador, gestor de finanças, me conduziram lá para a delegacia, pagamos a fiança e saímos. Vereador, a Blitz da Lei Seca está aí e ela serve para abordar qualquer cidadão. Sim, qualquer cidadão, foi conduzido pelo delegado lá, excelente trabalho feito e realizado, todos temos que estar conscientes dos nossos atos, né, então a gente também estava consciente, tanto é que eu fiz o bafô, uma boa, super educado, foi conduzido para lavrar os autos lá, e daí foi conduzido a delegacia para poder pagar a fiança, né. Com imagem de Carlos Augusto, apoio técnico, Sergino Lapada, para o SBT Comunidade.